Você sabe rezar o Santo Anjo do Senhor? Não, sei não. Não aprendeu? Não. Pois vamos aprender com a Elane Filipe, ela tem 4 anos e reza tão lindo pedindo proteção e saúde pra todo mundo. Santo Anjo do Senhor, meu zoloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rai no anjo, amém. Amém. Que todo mundo fique em casa e o papai proteja a nossa família, os nossos amigos, que todo mundo fique em casa, amém. Pai, Filho, no Espírito Santo, amém.